Lisa perde um dente. Ela testa se a Coca-Cola pode dissolver um dente para uma competição científica. Bart dá um choque elétrico em Lisa para o seu projeto sobre nerds e eletricidade. O choque faz o dente reagir e formar um mundo minúsculo. Lisa encontra um mundo minúsculo sob um microscópio. Eles evoluem rápido. Muito rápido. É como ver o futuro. Bart danifica um mundo minúsculo. Ela diz, pare. O povo minúsculo ataca ele com espaçonaves. Eles entram pelo ouvido dele. Eles explodem dentro da cabeça dele. Bart fica super irritado. Ele quer matar o povo minúsculo. Lisa protege eles. O povo minúsculo torna Lisa minúscula também. Eles a levam para o mundo deles. Eles acham que ela é Deus. Eles acham que Bart é o diabo. Música Rafa, o povo minúsculo. O povo minúsculo. Música 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 Tchau, tchau.